Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Tuarte, gerente de vendas da BB Hotels Brasil. Nessa apresentação tenho o prazer de explicar a origem da rede, quais são as unidades que temos já presentes aqui no Brasil, e bem como os nossos diferenciais. Obrigado por acompanhar. A BB Hotels é uma rede hoteleira econômica que surgiu no interior da França, na cidade de Brest, no ano de 1990. Já são 30 anos de história, porém aqui no Brasil chegamos mais recentemente em 2017. No mundo hoje já são 500 hotéis, mais de 40 mil quartos. No Brasil já somos 5 hotéis. E o ano passado, em 2019, fomos adquiridos pela Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimentos do mundo. A BB Hotels, assim como na Europa e no Brasil, no mundo inteiro, ela opera através de uma única bandeira, como através de um único conceito, sempre respeitando a regionalização de cada país, as características de cada país, mas todos os hotéis com um conceito de econo-chique. Explicaremos a seguir um pouco mais sobre isso. De forma simples, o que a gente pretende com esse conceito é que o nosso hóspede, seja a lazer ou negócios, ele foque no objetivo da viagem dele, que é dar um museu, conhecer uma nova cultura, fazer uma reunião, fechar aquele negócio, participar de um evento. E o hotel, ele tem que trazer para esse nosso hóspede o melhor custo-benefício e realmente é apenas aquilo que esse hóspede precisa, porque o foco dele é a experiência dele naquela viagem, a experiência dele no destino, naquela reunião. Então, o econo-chique, ele traz um hotel com custo-benefício muito bom, padrão de qualidade, global, todos os hotéis com design bem moderno, bem atual e sempre novo, fresh, clean. O valor percebido pelos nossos clientes realmente acaba sendo bem elevado, então as tarifas acabam sendo bem agressivas em relação ao tipo de hotel que ele é percebido. Sempre a expectativa acaba sendo superada desses nossos hóspedes. A gente tem essa questão de cada hotel ter um padrão diferente no que tange a parte de flexibilidade, o que cada destino tem de característica diferente. A gente respeita muito cada cidade de Itapau, a gente tem um hotel, a gente adapta mesmo a nossa operação e os nossos serviços para isso. Todos os hotéis, todos os hotéis sem exceção, possuem uma excelente internet. Então, o conteúdo de conectividade é a palavra-chave aqui para tudo que a pessoa, hoje em dia, nesse mundo conectado precisa. As áreas de co-working, todos os hotéis são pet-friendly, então realmente a gente acaba recebendo todo tipo de hóspede e toda a necessidade que eles possuem. Então, todo hotel vai e bem, garante o essencial com muita qualidade para o nosso hóspede. Além de ter a flexibilidade de poder escolher de áreas com ou sem café incluso, o café da manhã, aliás, que é extremamente completo, é um sistema continental, com tudo muito fresco, preparado na própria unidade, na hora fresquinho. E aí, outros itens que a gente tem nos hotéis, as áreas de co-working, até aproveitando aí a maçã internet de alta capacidade. Entrando nos apartamentos, a internet também já conectada na TV, possibilitando que o hóspede tenha acesso a Netflix. Dentro do apartamento, configurado aí, sempre com muito cuidado, na parte de acústica, de ar-condicionado de última geração. Frigobar, a gente já tem esse frigo bar desabastecido, mas já com duas águas de cortesia, apesar de ser um hotel econômico. Então, a gente ainda tem essa cortesia para todos os nossos hóspedes, duas águas por hospedagem. Saindo dos apartamentos, o restante do hotel, com bastante modernidade em todas as áreas, muita preocupação com o design, com a decoração, com esse cuidado que a gente tem realmente visual, sem ser agressivo, sempre muito clean. As áreas de perto e próximo da recepção, sempre com grab and go, uma área de conveniência, com águas, bebidas, quentes, geladas, lanches, realmente para servir aos nossos hóspedes. Alguns hotéis ainda contam com áreas de pro-eventos, ou com áreas de sociabilidade como piscina, rooftop. Então, a gente sempre tem também alguns itens regionalizados. Importante dizer também que, frente ao cenário atual que passamos, adotamos uma série de medidas de acordo ao OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, e também ao Bureau Veritas, que certificou todos os processos que estamos adotando nos hotéis, frente à prevenção, ao combate ao coronavírus. Então, os nossos hóspedes podem ter a certeza e segurança total em relação aos processos e procedimentos que adotamos, desde procedimentos com os nossos colaboradores, funcionários, mas também com todos os nossos hóspedes e parceiros. Tudo certificado pela Bureau Veritas. Então, com esses nossos cinco hotéis aqui no Brasil, fica fácil já entender o qual o nosso posicionamento, como funciona a B&B. Então, agradecemos a atenção e ficamos à disposição à nossa equipe comercial, os meus contatos aqui mesmo na apresentação, ou então diretamente em cada uma das nossas unidades. Esperamos nos encontrar por aí. Obrigado. 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 Obrigado.